E um grave acidente no quilômetro 131 da rodovia dos Bandeirantes deixou três pessoas mortas da mesma família de Ribeirão Bonito na noite deste domingo. De acordo com a polícia, um Honda Civic com placas de Ribeirão Bonito estava voltando de São Paulo com cinco pessoas, quando o veículo aquaplanou na rodovia. O condutor, um policial civil, perdeu o controle do carro, rodou na pista e atravessou o canteiro central. Ele colidiu transversalmente com um veículo Ford Festa. Ocupado por duas pessoas. Dos cinco ocupantes do Honda Civic, três morreram no local, sendo a esposa do investigador, uma mulher de 42 anos, a filha de 6 anos e a mãe. O investigador e outra filha de 10 anos foram socorridos em estado grave. Dois passageiros do Ford Festa também tiveram ferimentos graves e foram socorridos pelo SAMU até o Hospital de Limeira. A polícia rodoviária registrou a ocorrência em boletim de ocorrência.